Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão conhecer a minha coleção de maquiagem atualizada. Então basicamente eu guardo a maioria das minhas maquiagens nesse gaveteiro e coloquei ele aqui em cima da cama porque a luz estava melhor. Então vamos começar aqui por cima, tem minhas paletas. Tem essa primeira paleta aqui que ela é da Manly, eu adoro essa paleta gente, ela é mara. Ela é modelo B, se não me engano. Deixa eu tentar abrir. Ela é de 120 cores, eu adoro, tem cores tanto mate como shimmer. Ontem ela caiu no chão e quebrou, quebrou aqui e aqui. Fiquei muito triste, adoro ela, essa paleta é ótima. Aí tem essa aqui da Ruby Rose que eu ganhei do meu pai, que ela é assim, deixa eu tentar abrir. Ó, ela é assim. Tem essa daqui que é a de 88 cores warm. Ela é assim, muito linda, tem cores neutras. Aí tem essa daqui que é a mesma coisa da outra, só que ela chegou meio quebrada. Tá vendo? Mas é quase a mesma coisa da outra. Aí tem essa daqui que é uma paleta de blush. Daquela da China, né, Xing Lin. E essa daqui da P&W que foi minha primeira paleta que eu guardo de recordação. Aí aqui tem umas tesourinhas. E agora vamos pra primeira gaveta. Ó, aqui é a primeira gaveta. Não é mais por organização não, tá, gente? Eu deixei aqui do jeito que eu deixo mesmo, pra mostrar pra vocês. Eu tentei separar meio que em caixinhas, tá vendo? Os produtos pra não ficar muita bagunça. Aqui no comecinho aqui tem um negócio de sobrancelha da NYX. Tem um negocinho da Vult aqui que é de olhos. Aí tem um blush líquido da Boticário. Aí aqui tem primer da Paiô. Tem primer da Dylos. Esse daqui que é um hidratante facial da Neutrodina. E tem minha base preferida que é essa daqui da Maybelline. Que é a Super Stay 24 horas. Eu deixo ela aqui separada das outras. Porque ela é de vidro. Então já deixo ela aqui na frente. Aqui tem pó. Tem pó da Vult. Pó da Maybelline. Pó da Maybelline. Da Vult de novo. E pó translúcido da Dylos. Aí aqui também tem um gloss perdido aqui da Tony Moly. Que é um Tony Tint, né, que eles chamam. E tem dois delineadores. Um da... Quem disse Berenice. E outro da Vult. Os dois são pretos. Aqui tem quarteto de sobrancelhas da Dylos. Que eu adoro. Aí aqui tem a parte de trás da gaveta. Também é com caixinhas. Ela não abre tudo, gente. Eu tô pensando em comprar uma penteadeira. Porque, assim, não dá. Porque ela não abre e fica um pouco ruim de pegar aqui os produtos. Mas vou tentar mostrar pra vocês. Vou tirar essa gaveta aqui. Ó. Aqui tem os bronzers. Aí tem Ruby Rose. Tem esse aqui que eu adoro. Que é da Arte Deco. Tem Boticário. Vult. Aí tem Duda Molinos. Que é essa cor aqui. Muito linda, ó. Adoro. Tem aqui também Duda Molinos. Olha só essa cor, gente. Linda demais, né? Fala sério. Eu adoro. Aí tem uma base da Contém o Gramo aqui que tá meio que perdidinho. Aqui do lado tem corretivo. Eu tentei fazer meio que uma divisória aqui no meio. Mas acho que não funcionou muito bem. Porque tá, tipo, caindo. Então aqui nos corretivos eu tenho Natura. Tem esse aqui do Duda Molinos que é ótimo. Ele é um corretivo líquido. Vocês já viram usando ele. Tem esse daqui da Natural Line. Que eu tenho alguns. Ele é muito baratinho. Tem outro da Natura. Tem esse aqui que é Pierre Padron. Tem esse da Contém o Gramo. Aí tem esse aqui que ele é da Missha. É o Perfect Concealer que é muito bom também. Só não é muito bom pra quem tem linha de expressão. Tem esse daqui da Dylos que é Dylos Pro que eu não gostei. Eu achei ele muito duro. Mas como base de sombra ele serve. Tem esse aqui que é do Duda Molinos. Que ele é em pastinha também. Tem essa palhetinha aqui, ó. Que ela é da Elf. Ela é uma palheta muito legal. Ó. Ele é assim, tá vendo? Eu comprei ela, se não me engano, na Beauty Joint ou no Ebay. Não lembro. Aí vem com o pincelzinho. Tem um espelhinho aqui. Pra quem tem olhada muito acentuada não é muito bom. Mas é um ótimo custo-benefício. Porque já vem quatro cores, né. Então dá até pra você fazer contorno, né. Tem esse aqui que é da Capricho. Aí tem esse aqui que é da Capricho também. Fica mais claro. Tem outro daquele lá da Natural Line. Que ele é super, super baratinho. Tem também outra cor daquele lá do Duda Molinos. Aquele era a cor 2, aquele era a cor 3. Eu costumo misturar os dois. Pra dar o tom da minha pele. Ó, tem... Eu te falo pra vocês que eu gosto desse corretivo da Natural Line. Tem mais dois, só que já estão acabando. Na verdade, depois que eu conheci esse daqui da Natura, eu parei um pouco de usar. Mas eu adorava. Eu tinha até... Tinha até meio que um estoque. Aí tem esse daqui também da Anaconda. Que ele é razoavelmente bom. Tenho que até ver a validade. Ah não, ainda vale até 2016. Eu comprei ele super, super baratinho. E por último, tem esse aqui da Colos. Que ele é HD. Só que eu não gosto muito dele. Porque parece que ele não... Não cobre muito as olheiras. E ele é um tom meio rosado. Não dá muito certo com a minha pele. Aí me ligaram aqui e me interromperam. Já nem sei onde eu tava, mas... Mas eu não... Aí como eu tava falando, eu não indico muito esse corretivo da Colos. Porque ele é meio rosado. Não sei. Comigo não deu certo, né? Aí aqui... Tá vendo? Isso aqui tá uma favela, né? Aqui tem as bases. A maioria da Merckay. Tem a Beige 5 da Merckay, que é a minha cor. Tem essa basezinha da Boticário, que é a Intense. Tem a Beige 4. Tem essa daqui da Domolinos. Tem mais da Merckay. Tem a 1. E tem a 5, que tá acabando já até. E tem umas almocinhas dessa daqui. Que ela é da... Como que é o nome, gente? Da Make B. Eu não sei se é boa. Eu usei pouquinhas vezes. E BB Pin eu quase não tenho. Só tenho um, que é esse daqui da Skin Food. Que é a Good After, que ela é meio acinzentada. Então dá pra vários tons de pele. Essa base da Merckay, eu gosto muito dela. E eu uso ela pra maquiar minhas clientes, quando eu maquio. Então eu uso ela. Porque eu acho ela muito boa. Ela tem uma cobertura maravilhosa. E o preço também não é tão ruim. Então eu adoro. Por isso que eu tenho várias. Passando aqui pra gaveta de barco. A segunda gavetinha. É, gente, é meio baguncinha mesmo. Mas é assim que eu consigo me achar, tá? Vou começar com esse lado aqui, que é de paletas pequenas. Tem o Curvex. Tem uma massinha da Slug. Que é uma massa pra fazer maquiagem artística. Tem esse kit de sobrancelhas da Vult. Que ele é assim. Ele é muito bom. Eu adoro. Tem essa paletinha da Contém o Grama. Que é aquelas que você monta. Eu só comprei duas sombrinhas. Eu tenho que comprar mais pra poder montar. Porque essas sombras são muito boas. E por ser unitária, ela é muito baratinha. Tem a Naked Flushed. Que é bronzer, iluminador e blush. Aí tem essa paletinha aqui. Que é de corretivo. De base corretivo. Que eu gosto também. Tem uma paleta daqui que ela é vazia. Tem essa paletinha aqui da Vult. Aqui tem um corretivo. Corretivo não. Uma... Chega de corretivo, né? Uma cola da Macrylan. Que é pra colar cílios postiços. Então aqui eu deixo as paletinhas. Aqui tem algumas esponjinhas. Tem essas duas do Ebay. Essa aqui que ela é mais gordinha. Que eu ganhei. Eu nunca usei, gente. Tem que usar pra ver como que é. Aqui tem blush. Tem alguns blushes da Dylos. Que a maioria eu ganhei na Beauty Fair. Tem esse daqui da... Que é a cor Coral. Que é muito lindo. Esse aqui que eu adoro, gente. Ele é a cor beterraba. Tentei dar um zoom aqui. Essa cor beterraba, ela é linda, gente. Olha só. Muito linda, né? Fala sério. Ele é um... Meio que um roxo, assim. Lindo. Lindo mesmo. Pra pele negra, isso aqui fica lindo. E em mim também eu adoro. Gosto muito. E por último, da Dylos tem esse daqui. Que ele é... Cor 14 nude. Que ele é meio rosa. E dá pra gente usar também como iluminador. Porque ele tem vários brilhinhos, tá vendo? Muito lindo. Aí aqui tem esse da Revlon. Que eu amo de paixão. Ele é a cor Blushing Berry. Ele deixa um aspecto bem natural na pele. E dura muito a cor. Eu gosto bastante. Aí tem esse daqui da Ruby Rose. Que ele vem em dois tons. Tem um daqui da Avon. Que é esse aqui. Que ele já é meio antigo, ó. Ele é um rosinho. Foi um dos meus primeiros blushes, na verdade. Tem um apontador. E tem um iluminador líquido aqui. Que ele é da Vult. Que ele é um primer de iluminador. Que eu gosto bastante. Tem esse daqui. Que é um iluminador líquido. Da Boticário. Aí tem também esse iluminador. Que é muito perfeito. Esse daqui. Ele é da Art Deco. Gente, ele é meio escuro assim, ó. Isso aqui pra pele morena. Fica lindo, lindo, lindo. A cor dele é A7. Ele é um iluminador em creme. Aí aqui atrás. Tem máscara, lápis e sombra solta. Aqui na parte das máscaras. Tem as minhas favoritas. Que são da Maybelline. Tem a Volume Express. A The Falsies. Colossal. Tem esse perfil minha normal. Aí tem... Tem algumas. Tem... É... Avon. Vinnix. Que é com glitter. Muito lindo. Tem... Full Colors. Colossal. É... Quem disse Berenice? Que eu gosto bastante dessa máscara aqui. Você passa um pouquinho só. Ela deixa um efeito super legal. Eu adoro. Tem esse aqui da Dylos. Tem... Essa daqui que é um... Na verdade não é uma máscara, né? É uma... É uma máscara, vai. Pra sobrancelha. Que ela é da Tutu Makeup. E tem esse aqui que é do Ebay. Que é da... É Flamingo o nome. E tem umas fibrinhas. E acho que de máscara é isso. Aqui tem alguns lápis. Eu não tenho muito. Porque eu não costumo usar tanto, tanto. Eu fiz um pedido de maquiagem. Comprei algumas maquiagens. Tá pra chegar. Chega dentro de hoje e amanhã. Só que eu já queria fazer um vídeo. Pra poder atualizar vocês. De como tá agora. Eu até pedi alguns lápis pra poder usar nas minhas clientes, né? Mas aqui é o que tem. Agora. Eu uso muito esse lápis aqui da... Do Damolines. Que ele é bege. Eu gosto muito de passar ele debaixo da sobrancelha. Na linha d'água mesmo. Eu adoro. É... É o único lápis aí assim que eu uso bastante. Muito bom. Tem Avon. Tem Vult. Tem lápis de boca da... Do Damolines. Aí tem esse aqui que ele é novo. Que ele é novo. Que eu ganhei esses dias. Que é da Quem Disse Deline. Aí tem o Maybelline. Aí tem um delineador em caneta aqui. Meio perdido. Da... Do Damolines. Da Mar... Da Duda Molines. Da Marca. Do Damolines. Aí tá refletindo isso aqui. Ai desculpa gente. Do Damolines. Que eu gosto bastante também. Delineador em canetinha. Aí tem... Sei lá gente. Tem Pierre Cardon. Tem Vinnix. Tem esse aqui que foi meu primeiro lápis pra... É... Sobrancelho. Acho que já deve estar até vencido. Que ele é da... Essa aqui. Cosmetic. Cosmetic Evolution. Não conheço. E é isso. Aqui tem uma baguncinha de sombras soltas. É o que tem aqui. É... Tem o sangue artificial da Slug. Slug? Slug? Não sei. E tem o de queimadura que eu deixo aqui. Porque é onde eu guardo essas coisas pequenininhas. Aí tem pigmentos. Tem esses dois pigmentos do Damolines. Que eu amo. Amo. É um roxinho. Foca. Focou? Focou. É um roxinho. E um dourado. É Flash Pigment. Um é Hedonisme. E o outro é Dominatrix. O roxinho. Eu amo esses... Esses pigmentos. Acho muito lindo. Tem aqui o delineador em gel da Love Alpha. Que eu gosto bastante. Amo a embalagem dele. Ó a pobreza, gente. A minha divisória. Ó. Tá caindo. Então eu colhei igual a minha cara, né? O negócio tá até bombando aí. Tem essa sombra da Duda Molines. Que ela é marrom. Linda. Eu adoro. Essa sombra pra marcar o côncavo. Fica muito legal. A cor dela é a cor Deep. Amo. Tem essa sombrinha aqui. Solta da Vult. Tem essa sombrinha aqui. Que é uma sobre-iluminadora da Full Colors. Que é cinza. Muito legal também. Tem essa sombrinha que ela é... Oh, o nenenzinho, gente. Olha o tamanho. Que é da... Art Deco. A cor dela é a 290. Tem aqui um fixador de sombra, né? Que é mais pra fixar glitter. Porque ele é bem melecadinho. Aqui atrás tem outra sombra marrom. Essa daqui é da Erato. Que é uma marca bem, bem baratinha. E as sombras são muito boas. Pelo menos essa daqui eu gosto bastante. Tem essa sombra aqui que ela é... Gente, tá muito zoado, né? Essa aqui, ó. Vou tentar arrumar aqui. Tá difícil. Tem essa sombrinha aqui. Que ela é iluminadora. Gente, olha isso. Hermara. Adoro. Olha o glitter. Esse negócio. Gostei. É do Demolines também. A cor dela é a cor polar. Ela é uma sombra iluminadora super, super legal. Tem aqui esse duozinho da Vult. Que é a cor... É... Cor 14. É um marrom e um chumbo. E acho que é isso de sombra. Eu esqueci de mostrar essa gaveta que é a última. Mas não tem nada demais. Só tem lenço, demaquilante. Tem um monte de algodão. E tem alguns demaquilantezinhos aqui, ó. Esse aqui é da Neutrodina. Tem esse aqui que é da fábrica da cor. E tem alguns cílios. E tem capa pra pincel, ó. Aquelas que vêm neles mesmo. Nem é só... Mais bagunça mesmo. E essa é a minha maleta. Ela... É... Não é muito grande. Mas eu guardo bastante coisa aqui dentro. Então vamos abrir. Aqui em cima basicamente é batom. Então tem vários tipos de batom. Tem batom líquido, cremoso, mate. Enfim. Tem... Deixa eu ver. Tem Avon. Tem Natura. É... Merkey. Tem Eudora. Que eu amo os batons da Eudora. Adoro. Achei eles muito baratinhos. Tem... Quem disse? Berenice. Dylos. A linha mate da Dylos. Tem Dylos. Tem esse aqui que é um lip balm que eu amo. Que ele é da Carmex, ó. Adoro esse lip balm. Eu uso bastante. O que mais? Erato. Full Colors. Duda Molinos. Tô tentando arrumar a luz aqui. Mas acho que tá dando pra ver mais ou menos. Aí aqui tem Vult. É... Isso aqui é o quê? Gente, é tanto batom imprensado. Coitado. Tão tudo apertado aqui dentro. Veridica It. Avon. Vinnix. É... Avon. Colos. Baltoar. Baltoar. É... E... Basicamente isso aqui é... Fabricada Cor. Natura. Avon. Basicamente isso de batom. Aqui do lado tem alguns batons líquidos. Que é tudo da menor. Aquela marca lá. Ó. Tem alguns. Só que, gente. Isso daqui você não precisa ter, tá? Eu tenho esses aqui. Estão fechados. Vocês estão vendo? Porque eu vendo. Não sei se quando eu colocar esse vídeo vocês já vão ter vendido. Não sei. Mas eu vendia ou vendo. Não sei. Então... Eu tenho vários, 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 vários. Porque eles são pra vender. Então estão guardadinhos aqui. Vocês não precisam ter esse monte de batom, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí aqui do lado tem alguns delineadores. Tem delineador dourado da Bubu Professional. Pierre, perdão. Avon. Tem esse daqui que é de Swingling. Que é do Ebay. Tem esse aqui da MAC Replica. Aí aqui... É. Esse aqui eu nunca usei, tá, gente? Eu não sei se é bom. Mas esses daqui são bem legais. Aqui tem batons líquidos. Que aqui são meus mesmo. Aqueles lá eram pra vender. Esses daqui são os que eu uso. Então os menorzinhos eu deixo aqui. E os maiores que é da menor eu deixo desse lado. Ó, tem esses dois da Lime Crime. Que eu amo demais. É os meus batons líquidos favoritos. É o Red Velvet e o Wicked. Eu adoro. Aí tem esse daqui da quem disse Berenice. Que ele é pequenininho, lindo, muito fofo. É o Marronly. Eu amo também. Tem esse daqui da Dylos. Eu não sei se tá todos aqui. Acho que tá. Ó, tem esse daqui. Que é o... Pli... Pli... Plié. Que ele é um... Tipo um coralzinho. Tem esse daqui muito lindo. Que ele é super... Nude. Muito lindo. Esse daqui é o Sisoni. E o último que ele é um roxo. Bem escuro. Esse daqui. Ele é o Sapatilha. Muito lindo também. Eu ia até fazer resenha desses batons. Porque eu esqueci. No fim foi até... Tá velho já quase. E eu não fiz. Aí aqui tem esses da Menol. Que é os que eu tenho. Eu não sei. Eu acho que eu tenho mais do que esses daqui. Porque como eu vendia. Então eu tenho mais. Eu acho que eu não sei onde tá. Ó. Esses daqui são as minhas cores favoritas. Principalmente esse daqui que é a 22. Que ele é um roxo muito lindo, gente. Então... É a 22. Que é um roxo. Esse daqui que é um rosa meio nude. É o 26. Esse aqui que é um pink muito lindo. Que é o 08. Aqui é um vermelho super, super lindo. Que é a cor 28. Ele se... Parece muito com o Red Velvet. Que é esse daqui. Só que a diferença dele é que é só um pouquinho mais... Mais claro. Mas parece demais. Nas fotos, nossas parecem muito com o Red Velvet. Aí tem esse daqui que é um rosinha clarinho. Que é o 03. E essas são as gavetinhas de cima. Quando você abre aqui... Aqui tem outra gavetinha. Então tem o que? Tem gloss. Eu não uso muito gloss. Então tem poucos. Tem esse daqui. Que ele é da Pierre Pardom. Que ele é um gloss incolor. Tem esse daqui que ele é muito lindo. Da Art Decor. Que é a cor 39. Tem esse daqui da VINIX. Que é com glitter. Tem esse daqui da Beauty Color. Beauty Color. Que é com bastante glitter também. E tem esse daqui da Felicitar. Que é um rosinho. Eu não consigo usar muito gloss. Então eu tenho os básicos mesmo. Aí aqui tem lápis jumbo. Tem esse daqui da Dylos. Que é um azul e um verde. Tem o Milk da NYX. E esse daqui que são lápis batons. Que é da Dylos também. Que é um roxo. E um beijinho. Um nude. Aí aqui chegou a parte travesti. Que é os glitter. Glitter. Então eu tenho alguns da Menor. Não. Eu não sei se é da Menor. É uns glitter lá. Que você compra no Ebay. Que é um dólar. Bem baratinho. Eu tenho uns desse. Aí tem alguns aqui também. Tem da Ruby Rose. Tem pigmento da Dylos. Que são essas cores aqui. Que são muito lindos. Tem um dourado. E o prata 04 e 08. As cores. Aí tem da Louis Ancy. Que é esses dois aqui. Tem da Vinix. Que é um glitter rosa. Muito divo. Olha só. Muito lindo. Aí aqui embaixo. Quando você abre. Tem algumas corzinhas. Aí aqui embaixo. Tem esses aplicadores. De máscara. De cílios. Tem algumas caixinhas de cílios. Que é daquelas do Ebay. Tem algumas aqui. Tem cílio. Tem cíliozinho em tufinho. De 8 e 10 milímetros. Essa bolsinha aqui. Ela é com mais glitter. Daqueles glitterzinhos. Da... Eu não sei a marca, gente. A E-mail. Não sei. Acho que é a E-mail, né? Que aí eu deixo aqui embaixo. Porque eu não uso com tanta frequência. Aí aqui tem uma paletinha. Que é uma paleta de batons. Ó. Aí aqui tem a paleta da Vult. Que é aquela das vilãs. Essa daqui é da Malévola. Que eu acho muito fofo. Muito lindo. Aí aqui também tem essa paletinha da Love Alpha. Que é de batonzinhos. Parece... É... Basicamente gloss, né? Na verdade. Aí tem mais cílios de tufinho. Tem esses aplicadores. Que é de... Tem esponjinha aqui que é pra... É... Pra aplicar batom. E tem esses lapisinhos aqui. Que eles são da Menol. Que é a mesma marca daqueles batons líquidos. Que eu tava mostrando pra vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da minha coleção de maquiagem. Se gostou, clique no gostei para mim. Com a minha unha aqui, ó. De gavião. Clique no gostei para mim. Se inscreva no canal. E é isso, gente. Não é necessário vocês terem esse monte de maquiagem. Não que eu tô achando que eu tenho bastante maquiagem. Que assim, eu sei que tem várias blogueiras que tem muito, muito mais do que isso. Porque elas trabalham com isso, né? E eu também. Então, você não tem que ter esse monte de maquiagem. Se você vai... Só você vai se maquiar. Você não vai maquiar outras pessoas. Então, não tem problema. Eu tenho no canal um vídeo de como montar o kit de maquiagem. Gastando pouco. Porque ele é um pouco antigo. Mas ele serve pra hoje em dia também. Se vocês quiserem, eu deixo o link aí embaixo. Se quiserem conferir. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Deixem sugestões de vídeo aqui no canal. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau!